Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando da Silva, sou o Head de Produto da linha de gestão empresarial do RP da Senior. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre essa novidade, sobre essa nova versão do produto que a gente lançou no final do mês de abril. Só para a gente combinar algumas coisas, o chat está aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, já podem ir colocando no chat. E lá no final da apresentação a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Eu vou tentar, na medida do possível, responder as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês têm, as perguntas que vocês fizerem, durante o nosso webinar. Tá ok? Então, vamos começar. É fato que a tecnologia transformou a forma em que a gente faz negócio. Inclusive, no momento atual, mais ainda a tecnologia tem se tornado algo fundamental para que a gente mantenha as operações, para que a gente consiga manter os nossos negócios funcionando, as pessoas conectadas e toda a gestão das empresas funcionando. E dentro desse contexto, dentro de todo esse cenário de mudanças que a gente vem vivendo, uma estratégia muito importante dentro de TI é uma estratégia que o Gartner defende, que é uma estratégia bimodal. É uma estratégia onde a gente trabalha, dentro de um primeiro modo, a questão da estabilidade, o nosso RP, o nosso compliance, a nossa governança, toda a gestão do meu legado e as formas e os processos para que eu mantenha a minha operação funcionando. Mas, por outro lado, eu preciso trabalhar um segundo modo. Um modo onde eu busque otimização de processos, onde eu trabalho e ganho de escala, eu busque cada vez mais soluções especialistas que complementem a minha solução e a minha gestão. A gente precisa cada vez mais incorporar a questão da indústria 4.0, experimentar cada vez mais, trabalhar com startups, trabalhar com soluções que resolvam problemas que talvez sejam pontuais, mas problemas estratégicos, problemas importantes para dentro da empresa. Então, dentro desse contexto, o RP, a nossa solução, ela precisa absorver novas características. Ela precisa ser cada vez mais adaptável, ele precisa estar preparado para esses novos cenários, ele precisa estar se adaptando e permitindo que as empresas tenham flexibilidade também para adaptar seus processos às novas realidades, aos novos contextos. A gente precisa, esse produto, ele precisa estar cada vez mais conectado. A gente precisa, quando a gente fala de buscar essas soluções especialistas, buscar soluções que complementem a base do produto, do RP, faz com que a gente tenha a necessidade de permitir a conexão dessas soluções com esse produto. O produto, ele precisa ser cada vez mais abrangente, ele precisa ter cada vez mais ao redor dele soluções que o complementem para que a gente possa atender realmente a necessidade dos negócios e a necessidade do momento atual. Ele precisa facilitar o nosso dia a dia, ele precisa facilitar o dia a dia da gestão e, principalmente, apoiar dentro do processo de gestão, ser uma ferramenta que realmente apoie o processo de gestão da empresa. E pensando nisso, olhando para todo esse cenário, é que a Senior está trazendo para o mercado, foi liberado no final de abril, a nova versão do RP. O mercado não para de se transformar. E para acompanhar essas mudanças, as empresas são sempre desafiadas a oferecer mais agilidade e eficiência com melhor custo-benefício. Por isso, a Senior não para de evoluir e apresenta uma nova versão do ERP que já é o melhor do Brasil e que vai revolucionar o mercado. O ERP Extender Uma nova experiência para o usuário Camada de gestão para tomada de decisão Automatização de processos DPM Acesso a todas as soluções da plataforma X Muito mais praticidade com a Sara, assistente virtual da Senior Uma solução experta em gestão Alinhada com o mercado 4.0 XI Expand Export ERP Extender A nova versão do ERP da Senior Então pessoal, essa é a versão Extended É a nova versão do ERP Senior Foi liberado, como eu falei, no final de abril Para todos os clientes da nossa base E obviamente para os prospects e clientes que vierem adquirir o produto agora também vai estar disponível A primeira mudança que a gente fez nesse produto foi essa mudança visual que vocês viram A intenção dessa melhoria visual é que a gente melhore a experiência de uso do produto Ela também permite com que a gente conecte todas as interfaces que a gente já tem liberadas dentro da plataforma Senior X Que é a nova plataforma da Senior Tudo isso pode ser acessado a partir dessa nova versão E um ponto importante, o login integrado Então a partir da estação, a partir da versão client do usuário Ele vai poder fazer o login e acessar todas as informações, tudo que também ele tem dentro da plataforma Senior X A intenção disso tudo, toda essa mudança é para que a gente tenha tudo em um só lugar Para que a gente tenha todas as soluções conectadas dentro de uma única interface, de um único produto É importante ressaltar que a versão XT do ERP, ela unifica a arquitetura funcional do produto atual Ou seja, todas as funcionalidades, telas, todas as interfaces Toda a parte de personalização, tudo que o cliente hoje tem dentro de casa, personalizado, customizado Ela está mantido, ela está sim, somente uma atualização do sistema E a gente conecta isso todos os componentes tecnológicos da nossa plataforma Senior X Então na prática, tudo que foi personalizado, tudo que foi feito, foi mantido E nós incorporamos novas funcionalidades dentro dessa nova versão E que já estão disponíveis para os clientes Então, mais do que simplesmente as interfaces do ERP Senior X Ou seja, toda a parte de requisição, fluxo de caixa O processo de compras que foi liberado dentro da plataforma Senior X Nós também conseguimos, nesta versão, conectar as outras soluções que estão disponíveis no Senior X Então, solução de CRM, as soluções de logística, roteirizador, gestão de pátio O próprio HCM, todas essas funcionalidades estão conectadas dentro da versão Extended E um outro ponto também, que era um ponto que antes a gente já tinha recebido sugestões Para que a gente melhorasse isso O próprio E-Docs também pode ser conectado dentro Então, toda a parte de mensageria, consulta de envio, recebimento Também pode ser feita dentro da versão Extended A partir da versão Extended E também, soluções de parceiros vão poder ser conectadas E a gente vai poder levar as soluções dos parceiros Para os nossos clientes a partir da versão Extended Inclusive, o nosso auditor fiscal, ele já está conectado E já pode ser acessado a partir da versão Extended Isso tudo a partir de um único login, principalmente Ou seja, o usuário vai se logar na aplicação E vai poder utilizar todas essas ferramentas E além disso, além de tudo que a gente já tem Enquanto arquitetura funcional do produto atual, do RP atual E além de incorporar e conectar de uma maneira mais simples e mais fácil As soluções e as interfaces que estão disponíveis no SeniorX Nós também trouxemos algumas novidades Algumas coisas novas que a gente incorporou no produto Então, o primeiro delas é a camada de gestão Que é uma camada de indicadores pré-definidos Para que a gente permita que o usuário tenha mais visibilidade da sua operação Para que ele possa fazer, para que a gente facilite o processo de tomada de decisão E que a gente tenha visibilidade do que está acontecendo na empresa São oito painéis de indicadores Oito painéis com indicadores pré-definidos Que vão poder ser utilizados e acessados a partir da versão Extended E um ponto bem importante Esses painéis, a camada de gestão Ela pode ser acessada pelos clientes E está disponível com três usuários sem custo de aquisição Então, os nossos clientes hoje que tiverem interesse em utilizar a camada de gestão Vão poder acessar essa camada de gestão Com até três usuários sem custo E, obviamente, se quiserem utilizar mais usuários Aí teria um custo de aquisição Ou seja, feito a instalação Feita a parametrização São três usuários sem necessidade de que o cliente faça a aquisição disso Além disso, quando a gente fala Dessas novas características Desses novos desafios que a gente vem vivendo Dentro desse novo mundo A gente também tem uma necessidade muito grande de automação De controle mais apurado dos processos De simplificação dos processos E, por isso, na versão XT A gente também traz o BPM Para que a gente entregue mais controle Mais produtividade na execução dos processos O BPM é uma ferramenta que já estava no portfólio da Senior Já estava disponível para os clientes O que nós fizemos agora Com a conexão de todas as funcionalidades da plataforma SeniorX Nós trouxemos isso e disponibilizamos isso dentro do ERP Para que a gente entregue mais produtividade E nós criamos 13 fluxos pré-definidos Alguns deles, inclusive, já conectados com a base de dados dos clientes A base de dados do ERP Para que a gente automatize alguns processos E algumas atividades a partir do BPM E, óbvio, uma novidade É algo que foi lançado esse ano E que também está incorporado ao BPM Que é a ferramenta de GED De gestão eletrônica de documentos Que também está disponível Os fluxos que nós temos liberados hoje São esses aqui São 13 fluxos Dos mais variados E uma coisa bem importante Esses fluxos Eles podem ser personalizados E adaptados à realidade de cada cliente Então, é um fluxo padrão Que foi construído E que, se necessário O cliente pode personalizar e adaptar E aqui, reforçando Já é uma política da nossa solução do BPM O cliente também tem a possibilidade De utilizar até 10 execuções desse fluxo Validar, testar e utilizar Sem a necessidade de aquisição Também liberado Para todos os clientes do ERP E para todos os clientes da base sênior E uma outra grande novidade Hoje a gente discute muito E fala muito De novas interfaces de comunicação Novas interfaces de interação com o cliente E aí a gente incorpora dentro também E conecta dentro da versão Xtender Da SAR Que é o nosso assistente virtual Para que a gente permita O levantamento de informações De uma forma muito mais simples Muito mais amigável E muito mais rápida Então, a SAR Ela vai permitir A interação dos usuários com o ERP A partir de uma interface de chat De fala Permitindo que a gente faça uma série de perguntas Para o sistema Para a SAR E ela vai responder As perguntas estão listadas aqui São algumas perguntas pré-definidas Que nós colocamos Algumas relacionadas ao financeiro Manufaturas Mas aqui tem um ponto bem importante Essa ferramenta Ela foi construída Sobre a nossa ferramenta De construção de bots Então todos esses bots A SAR em si Ela vai poder ser personalizada Personalizada também pelo cliente Então a gente entrega um pacote De perguntas prontas Perguntas que já vão poder ser usadas Assim que a parametrização for feita Mas vocês poderão estender Essas perguntas Complementar essas perguntas Para atender a realidade de vocês A necessidade que vocês tiverem Dentro da realidade de cada um de vocês Isso é feito a partir Do nosso bot Da ferramenta de bot Que vai poder ser editada E estendida Essa também é uma ferramenta Que está disponível para vocês Com limite Obviamente de interações Mas sem a necessidade De aquisição Num primeiro momento Ou seja Vocês vão poder testar Validar Utilizar Certo? E se vocês passarem Do limite de execuções Que está disponível Aí sim a necessidade De aquisição Mas vocês vão poder testar Validar E inclusive utilizar No dia a dia de vocês Sem que vocês inicialmente Precisem fazer uma aquisição Isso está disponível para vocês Dentro dessa nova versão Do ERP E aqui tem uma grande novidade A gente fala De Novas interfaces De interação Quando eu mostrei o GIF No slide anterior Vocês viram que era uma interface Dentro do próprio ERP Mas a gente está disponibilizando Junto nessa versão Isso já está disponível A possibilidade de fazer Toda essa iteração A partir do Google Assistant Então vocês Poderão fazer Todas as iterações E todas as perguntas E tudo Tudo que vocês Estenderem E criarem Além das perguntas Que já estão disponíveis A partir Do assistente do Google Então vocês vão lá Vão dizer Ok Google Falar com Sarah Senior E a partir daí Vocês vão poder Interagir Também Com o ERP A partir do assistente Do Google Essas são As grandes Novidades As grandes Funcionalidades Que a gente Incorporou ao produto Nós procuramos Trazer uma nova interface Um novo login Conectar a camada De gestão Para que a gente Entregue mais gestão E mais Mais visibilidade Da operação Das empresas E também O BPM O bot Para que a gente Automatize processos A gente melhore A iteração Do usuário Com o sistema Simplifique processos Tenha mais controle Mais agilidade E isso tudo De uma maneira Bem simples E bem transparente E um ponto Que a gente Que a gente Procurou trabalhar Bastante em relação A isso É na questão Da adoção Dessa nova versão Por vocês Pelos clientes E eu queria Passar para vocês Aqui um pouquinho Dessa jornada Do como é que vai Funcionar A adoção disso Como é que isso Vai estar disponível Para todos vocês Essa nova versão Do RP Extended Então O primeiro passo Que é o passo inicial Que são as melhorias visuais Eu quero reforçar De novo É uma atualização Da versão Então nós liberamos A versão Extended Em 24 de abril Para todos os clientes Como uma liberação Normal do sistema Uma liberação Uma liberação Foi a nossa Versão anual Né E a partir Dessa atualização Da versão Vocês Você já tem disponível Com a instalação De um De um Componente Na Pra 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 que a gente Abilique A parte visual Você já tem disponível As melhorias visuais Tudo Tudo que a gente Mudou no produto E uma coisa É bem importante Todo usuário No primeiro login Ele vai ter um Onboarding De todas essas novidades Ele vai ter acesso A tudo que Que nós liberamos Na versão As mudanças Onde é que está o menu Onde é que estão As minhas As minhas pesquisas E tudo que Que porventura Possa ter mudado Um pouquinho De posição Dentro dessa nova versão Então assim Reforçando A versão É uma É uma nova versão E uma atualização Do sistema Como qualquer outra Que vocês fizeram Até hoje Com o detalhe De que Pra ter acesso A essa Essa nova camada visual Existe um novo componente Que precisa ser instalado Nas estações Mas A base de dados Está mantida As customizações Estão mantidas Tudo que vocês Têm hoje Disponível Está mantido E vai ser executado Naturalmente Dentro dessa versão Tá ok E lembrando Tem o onboarding Para que eu acompanhe isso A partir daí Eu começo A adoção Dessas novas funcionalidades Que a gente tem Dentro do produto Então O primeiro passo Para que a gente consiga Acessar Todas essas novidades Todas essas funcionalidades É É a parte de conexão Com A plataforma Senior X Que é a nossa Plataforma em nuvem O primeiro ponto É a criação Do tenant A habilitação De um tenant De um espaço Para cada um Dos clientes Então eu vou Isso importante Isso é feito Pelo administrador De sistema Uma única vez Ele vai criar Esse tenant Dentro do Senior X Para que ele possa Acessar As funcionalidades Do Senior X E obviamente Fazer algumas configurações Para que a gente possa Conectar Tanto o mundo On-premise Do cliente Todas as funcionalidades Que o cliente tem Na casa dele Ou mesmo Os clientes que já tem A nossa solução Na nuvem A plataforma A plataforma Senior X Para que aí a gente comece O uso das funcionalidades Lembrando Quem já tem As funcionalidades Senior X Quem já utiliza Alguma solução Que está dentro Que está dentro Da plataforma Senior X Ele não vai criar Um novo tenant E sim ele vai Fazer uma conexão Desse ambiente Que ele tem Hoje disponível Com o RP Para que ele possa Acessar essas informações Feito isso Criado essa Primeira etapa Criado ou ativado E conectado O tenant A gente vai Para o segundo passo Que é o uso Do BPM E da SARA A partir Da plataforma Que basicamente É a ativação De algumas regras Para envio Dos dados Do RP Para a plataforma Senior X E a ativação Dos templates Dos fluxos Ou dos bots Das perguntas Para que a gente Possa começar Para que os usuários Possam começar A utilizar Essa ferramenta Então São dois Basicamente Dois passos Eu ativo Toda essa parte De conexão Dos dados E a parte De ativação Dos templates E validação Dos templates Aqui tem um negócio Bem importante Como eu falei Esses templates Eles são entregues Mas cada cliente Vai poder personalizar De acordo Com a sua necessidade E inclusive A regra de dados Caso você tenha Uma maneira De calcular Uma das informações De forma diferente Do que o RP Está mostrando Você tem uma personalização Uma customização É possível interagir Com essa regra De envio de dados Para que a gente Ajuste também Essa informação A partir daí Você já tem acesso Tanto ao BPM Quanto à Sara Para fazer as iterações E as execuções De fluxo Lembrando aqui também Clientes que já Tem o BPM Sênior Que já Utilizavam o BPM É o mesmo produto É a mesma ferramenta Ela agora Ela está Conectada E disponível Para ser acessada Dentro do RP Então todos os fluxos Tudo que você já tem Construído Também vai continuar Funcionando Normalmente Nessa versão O próximo passo É o acesso A camada De gestão Aqui tem um ponto Importante Existem alguns passos A mais A gente também Precisa fazer A ativação Do ambiente A configuração De uma ferramenta Para extração Dos dados E geração Dessas informações Para dentro Da nossa camada De gestão A liberação Obviamente De quais são Os usuários Que vão poder Ter acesso A essas informações A essas visões Quais seriam Os três usuários Que vão poder Acessar Todos esses dados E todas as informações E aí tem um passo Importante Que é a validação Desses dados E dessas informações Então aqui Existe um cuidado Com A validação Das informações Que estão subindo Os dados Que estão sendo gerados E aqui A gente recomenda Fortemente A Sênior Recomenda fortemente De que sim Exista o trabalho De um consultor Ajudando vocês A fazer essa ativação Então Os passos anteriores Eles são passos Que podem ser feitos Só pelo Pelo usuário Pelo administrador Pela equipe de TI Da empresa Mas A camada de gestão A gente recomenda Que seja feita Com o consultor Nosso Para que a gente Possa ajudar vocês Nas validações Nas configurações E na checagem Desses dados Que estão disponíveis Tudo Tudo isso que eu falei Todas as informações Que eu passei Para vocês Todo o funcionamento De cada uma Dessas ferramentas Está disponível Dentro dos nossos Ambientes de documentação Que é o Dev.senior .com.br Onde a gente tem Toda a documentação Do BPM Da Sara Do como eu conecto A Sara Com o Google Assistant E dentro Da parte De documentação .senior.com.br A gente tem Todas as informações A respeito De como eu configuro Como eu ativo O Tenant O que tem de novo Nessa nova versão Como é que As coisas funcionam Como é que eu ativo O Tenant Como é que Eu tenho acesso As melhorias visuais Tudo isso Está documentado Dentro do Do nosso Nosso Site Da nossa página De documentação Do produto Está ok E uma coisa Uma coisa bem importante Caso vocês precisem No caso da camada De gestão Como eu Reforçando A gente recomenda Fortemente Que vocês utilizem O serviço De um consultor Mas cada Cada etapa Dessa Do processo Tanto acesso As melhorias visuais A conexão Com o Senior X O uso BPM Da Sara Caso vocês Entendam A necessidade De ajuda De um consultor Para que Esse serviço Seja feito Vocês têm acesso A Store Da Senior Onde a gente tem Pacotes prontos Para vocês Adquirirem Tanto os pacotes De configuração E habilitação Dessas funcionalidades Quanto também Um pacote De aquisição Por exemplo De usuários Adicionais Para a nossa Camada de gestão Que seriam Mais usuários Além dos três Que está disponível Para vocês A partir Dessa Dessa nova versão Tá ok? Então Essa é um pouquinho Da jornada É um pouquinho Do que a gente Trabalhou Para disponibilizar Para vocês Essas funcionalidades Nós trabalhamos Nós trabalhamos Muito forte Antes mesmo Da liberação Com uma série De clientes Pilotos Onde a gente Pôde validar E checar Todas as informações Todas as variáveis Que a gente tinha Para poder Considerar Antes dessa Liberação Da versão Nós já temos Hoje Mais de 50 clientes Utilizando Essa nova versão E utilizando Essas funcionalidades Que a gente liberou E a gente espera Que cada um De vocês Rapidamente Baixem Essa nova mídia Façam A atualização De versão E possam Ter acesso A tudo isso Que a gente Incorporou Dentro da Versão nova Do ERP Tá ok? Reforçando É uma atualização De sistema Não existe Necessidade De Não existe Quebra Das customizações Das telas Customizadas Que vocês Criaram Das integrações Com outros sistemas Que vocês Têm Dos campos Tabelas De usuário Que foram Criados Tudo isso Tá mantido E Tá disponível Dentro dessa Nova versão O que a gente Fez Foram Melhorias visuais A conexão Mais simples Mais fácil Com a Plataforma Senior X E com todas As funcionalidades E tudo que a gente Tem de novo Dentro Do Da Plataforma Senior X Tá ok? Agora eu queria Abrir Para perguntas Eu vou Eu vou dar uma olhada Aqui Que o pessoal Tá me passando Todas as perguntas Que vocês fizeram E E aí a gente vai Respondendo uma a uma Para vocês O Edmar Fez uma pergunta Sobre a questão De relatórios Se é possível Nessa versão Configurar Os centros De custo Edmar Desculpa Os nossos relatórios Os nossos relatórios São personalizados Talvez a gente tenha que Especificar um pouquinho Melhor Se puder Detalhar um pouquinho Mais Mas bem importante O nosso time de suporte Está disponível Tanto o suporte Dos nossos canais Quanto o suporte Da Sênior Para ajudar vocês Nessas questões De dúvidas Que vocês tiverem Desculpa Edmar Mas eu não Eu não consegui Entender exatamente O que é Essa configuração De centros De custo O André Me pergunta Sobre a integração Do RP Com a folha A integração Do RP Com a folha Continua igual Como eu reforcei Toda e qualquer Integração Ok André E demais Ela está mantida Ela não Não mudou O que O que a gente Tem na verdade Hoje É que A parte Do RH Que não É a folha Mas toda a parte De gestão Que já está disponível Dentro da plataforma Senior X Painel de gestão E demais Módulos Podem ser acessados A partir da versão XTI A partir dessa Dessa atualização Do sistema Direto pelo RP Isso facilita A jornada De quem está Trabalhando Sem Ele não vai precisar Sair do ambiente E mudar De interface Para acessar A parte De gestão Mas a folha E a integração Com o RP Não mudou nada Foi perguntado A respeito De licenciamento E quais os planos Continua sendo Um para cada usuário Então assim Reforçando O que eu comentei Então a única A ferramenta De camada De gestão Ela tem Ela está disponível Para os clientes Com até Três usuários Sem custo De aquisição Existe o serviço De ativação Mas não existe Um custo De aquisição A versão É uma versão Normal Então tudo Que vocês têm Hoje disponível Todas as funcionalidades Que vocês têm No produto RP Estão disponíveis E vocês Continuam usando Sem nenhum custo Ou seja Não existe custo De aquisição Ou de Para adotar Essa nova versão O que existe É na camada De gestão Acima de três Usuários A necessidade Compra de mais Usuários Certo E no caso Do BPM E da Sara Do bot Também existe Uma faixa Free Para os usuários Para os clientes BPM Até dez Execuções De fluxo E Sara E bot Até mil Iterações Com o bot Acima disso Aí entra A necessidade De aquisição Do produto E aí Os nossos Executivos De vendas Têm as informações E podem ajudar Vocês a tirar dúvidas A respeito De cada um Dessas Políticas Comerciais E do custo De cada um Desses Produtos Ok O Ricardo Aqui pergunta Sobre as Interfaces Customizadas Se serão Visualizadas Na plataforma Senior X Não Não Ricardo Assim As Interfaces Customizadas Elas vão Estar disponíveis Da mesma Forma que hoje Certo E Dentro do Produto atual Dentro do Sistema atual Vocês vão ter Acesso As funcionalidades Do Senior X É Invertido Ok Então assim É bem importante Até descendo Um pouquinho mais O executável A versão Que está sendo Executada Não mudou Vocês vão Quem tem lá O executável Do RP Rodando na máquina Ele vai continuar Executando Esse mesmo executável A diferença É que a partir Dessa Dessa interface Ele tem uma mudança Visual Nesse novo executável E tem acesso As interfaces Do Senior X Aí dentro Desse executável Ok A pergunta Aqui sobre Os painéis Sim Cada painel Desse Ele vai ser Liberado Para determinados Usuários Então A gente ainda Tem um Uma melhoria Sendo feita Para especificar Qual Qual Painel Está disponível Para qual usuário Mas sim Existe o perfil Então cada usuário Vai poder ter acesso Ou não A um painel Ou a todos os painéis Ok Alguém Alguém me perguntou Sobre o motor Dos dashboards A gente está usando A ferramenta da Microsoft Que é o Power BI Mas uma coisa Bem importante Aqui É que esses Dashboards Eles não Eles Nesse momento Eles são dashboards Pré-definidos Então Eles não podem ser Personalizados Ok São dashboards Que a gente entrega Para o cliente De maneira Padrão O que vai poder ser Trabalhado É a informação Que está chegando Neles A forma Que os dados Chegam Pode ser Personalizada Ok Me perguntam Aqui Sobre a atualização Do sistema Sim Ele é feito Normalmente Pelas ferramentas Que hoje Vocês utilizam Para fazer a atualização Do software Tá Então é o Senior Updater Lá Vocês vão baixar A mídia E vão fazer a atualização Como vocês sempre fazem De todas as versões Do sistema O único ponto É que existe Uma configuração E a instalação De um componente A mais Para que vocês Tenham acesso A toda essa parte Visual do produto Para Poder utilizar Tá Me perguntaram Aqui Sobre a parte De gestão De pessoas Se também Terá esse Novo visual Existe um Projeto interno Para que a gente Estude esse assunto Também Tá O André Que fez essa pergunta Hoje não Hoje essas interfaces A versão Extended Ela está disponível Para o RP Mas existe um estudo Aí Talvez a gente Tenha novidades Em breve Também Em relação Ao RH A gestão De pessoas E também A questão Do acesso A segurança Me perguntam Sobre o GED Que eu comentei Sim Pedro O GED Já está disponível Certo Ele já tem Política comercial Já tem todas As informações Que precisa Ele também Tem uma política Free Então até Uma determinada Camada free Ele já está Conectado E disponível Dentro do BPM Para poder ser Utilizado E experimentado Pelos clientes Eu vou ficar Devendo para a Ana Carla Que qual o limite De armazenamento Do GED Eu não tenho Essa informação Aqui Mas a gente Ana Carla Se você procurar O nosso executivo Ele vai conseguir Dar essa resposta Para você Ele vai Poder passar Isso para você Sobre limite De execuções Da Sara Então Eu comentei São mil Iterações Com o bot Então A cada pergunta A cada iteração Que é feita Ele conta Uma iteração Até mil Iterações Está disponível Sem custo Para os clientes Uma pergunta Aqui sobre O BPM Se tem um limite De fluxos executados Sim Eu comentei São dez fluxos Executados Não importa Que fluxo Mas São dez Execuções De fluxo De fluxos Iniciados Ele vai Limitar Uma coisa importante Pessoal A gente Vai Obviamente Acompanhar Isso E a gente E uma vez Esse número Sendo atingido Um executivo Vai entrar em contato Com vocês Também Para que a gente Possa conversar Sobre A atualização Do plano Para um plano Pago O cliente Precisa ter um Tenente ativo Do Senior X O Pedro Pergunta Como eu falei Ele vai poder Ativar o Tenente A partir Do RP Para que ele Tenha acesso Ao BPM Acesso A camada De gestão Acesso A Sara E tudo isso Sim Ele precisa Ativar um Tenente Para que ele Tenha acesso As melhorias visuais Não Mas para que ele Tenha acesso A todas as funcionalidades Que a gente Incorporou No produto Sim Ele vai precisar Fazer a criação De um Tenente Ele vai precisar Ter um Tenente Ativo Isso é um pré-requisito Alguém me pergunta Sobre voltar Para a versão anterior A atualização Para essa versão Essa é a nossa Próxima versão De mercado Então É ela que vai estar Disponível É ela que nós vamos Trabalhar e continuar Evoluindo Eu posso não Utilizar A parte do Senior X Continuar Utilizando o produto Num primeiro momento Existe Toda a parte visual Vai estar ativa Ok Então Se realmente Existir algum tipo De problema Nós temos a possibilidade De ir para um cliente E voltar A interface anterior Mas essa interface Ela vai deixar De existir Em algum tempo Então O que a gente quer E se existir Alguma dificuldade Eu peço Que vocês entrem Em contato Com o nosso Suporte Com o time O time de suporte De vocês Para que a gente Possa ir evoluindo E melhorando Mas Essa é a versão De mercado Essa é a versão De disponibilidade comercial É essa a versão Que a gente vai trabalhar Daqui para frente Ok Alguém me pergunta Sobre se a gente Fez alguma alteração Nos nossos Webservices Reforçando Não mexemos Em nada Em relação a isso Certo Todos os Webservices Continuam Funcionando Da maneira Que funcionam Hoje Me perguntam Aqui sobre as tabelas Sobre o back Backend Da estrutura Tudo igual Todas as tabelas Nada disso mudou Ok De novo Foi uma Simples atualização De versão Certo Vocês continuam Tendo tudo Que vocês tinham Disponível No No produto Me perguntam Sobre se o BPM Ele vai permitir Somente a construção De processos Integrados Ao RP Na verdade Assim Como eu comentei O BPM É a ferramenta Que nós Disponibilizamos Para os clientes Para o mercado Então O que a gente Fez agora Foi criar Alguns fluxos E trazer Já Conectados Ao RP Mas o BPM Ele tem a possibilidade De se conectar A qualquer Um dos produtos Da Senior E poder construir Fluxos totalmente Agnósticos Também Sem a necessidade De eles necessariamente Estarem conectados Ao RP Ok Então Vocês podem A partir dessa ferramenta Criar fluxos Para o RH Para o acesso Para qualquer Ferramenta nossa E fluxos genéricos Também Que não se conectam A nenhuma Das nossas soluções Alguém me pergunta Como o bot Faria Para fazer Perguntas e Respostas Personalizadas Para a empresa Usuária Se é possível Então como eu falei A SARA O bot Que nós construímos Ele está Sobre a nossa Ferramenta De construção De bots Então vocês vão Poder Pegar os bots Que nós já Disponibilizamos As perguntas Que nós já Disponibilizamos E personalizar Elas E criar Novas Perguntas Para atender A necessidade Específica De vocês Me perguntam Aqui onde é Que vão estar Disponíveis Essas informações Então assim Toda a parte Nova Que foi Disponibilizada Dentro da Plataforma Senior X Vai estar Na nuvem Na nuvem Da Senior Então assim Nada da arquitetura Embora A gente Obviamente Vem recomendando A migração E o uso Do próprio RP na nuvem Nada do que vocês Têm hoje Vai ser mexido Do ponto de vista De arquitetural Ou seja Tudo que vocês Tenham On-premise Vai continuar On-premise Mas as funcionalidades Novas Camada de gestão BPM SARA Tudo isso Vai estar Na nuvem Senior Dentro da Plataforma Senior Isso não Vai estar Num servidor De vocês Num ambiente De vocês Disponível Vamos ver Mais algumas Perguntas Aqui Sobre o GED Eu já Respondi Ele está Disponível Na versão Conectado Ao BPM Me perguntam Sobre o ambiente De homologação Com exceção Da camada De gestão Todas as outras Funcionalidades Existe a possibilidade Da criação Do Tenant Obviamente De homologação E a validação Disso Antes de colocar Em produção Ok Então vocês Continuam podendo Atualizar a versão Dentro dos procedimentos De vocês Dentro de um ambiente De homologação Validar tudo isso Entender como é que As coisas mudaram Também fazer a ativação De um tenant Em um senior Exit De homologação Para daí depois Obviamente Levar isso Para a produção Ok Com exceção Da camada De gestão Aqui me perguntam Para quem utiliza WA O acesso via Windows Access Ou Browser Access A parte visual Não vai estar disponível Nesses dois ambientes Só na versão Client Server Essas duas ferramentas A gente não Não fez a mudança Dessa parte visual Todos os outros Recursos Eles estão liberados Mas a parte visual Ela não está disponível Me perguntaram Como baixar a versão Aqui tem uma pergunta De como baixar a versão Reforçando É o caminho normal Do FTP Que vocês baixam E utilizam hoje Para baixar a versão Temos limitação De recursos No servidor atual Posso atualizar Para a nova versão Sem medo De ter problemas De desempenho Aqui a gente precisa entender Nessa resposta Paulo Porque existe Existe hoje Por conta de todos Esses componentes novos Existe um pequeno aumento Do consumo de memória Então é importante Fazer uma validação E aí entender Esse cenário Que você tem E de como é que a gente De como a gente pode tratar isso Mas existe um pequeno aumento Do consumo de memória Por conta de todos Esses componentes visuais Que a gente trouxe Novos Alguém me fez uma pergunta Sobre os aplicativos Para smartphone O app do RP Eu imagino O Decision Center Nada disso mudou Pessoal Continua Como é hoje Aqui me perguntam Sobre Sobre versão Caracter Se não temos mais nada De versão Caracter Vou tentar Entender aqui Que é Que é a interface Windows Que a gente Que a gente Tinha hoje Dentro do RP Na verdade Todas essas interfaces Do Windows Como eu falei Tudo que vocês Têm hoje disponível Continua ali dentro Sendo aberta Dentro da versão Extended Aqui me perguntaram Sobre um componente Que precisa ser instalado Que eu comentei Que para que a gente Tenha acesso Às melhorias visuais Existe um componente Novo Que precisa ser instalado Ele precisa ser instalado Na estação Que vai rodar O sistema Que é a estação Do usuário Caso cada Cada usuário Tenha a sua instalação E isso é feito Uma única vez Tá ok Existe um ponto De exigência Que ele Pede que Quem esteja fazendo A atualização Seja um usuário Administrador Então Feita uma vez Essa atualização Isso é um Componente Que roda lá É um WebKit Que permite Que a gente Faça toda a conexão Do Senior Act Com o RP Isso uma vez Instalado Não precisa mais Ser feito Nenhuma atualização É uma Instalação E dali para frente Nas novas versões Nas novas atualizações É uma atualização Normal do RP Como vocês fazem Hoje Normalmente Então Aqui teve uma nova Pergunta sobre Se é um processo De migração Não é um processo De migração É um processo De atualização Do sistema O ambiente atual Que vocês tem hoje Sendo atualizado Para uma nova versão Aqui me perguntam Sim Existe o pré-requisito De que Vamos lá Deixa eu tentar Com exceção Da camada De gestão BPM Bot Tudo isso Está disponível Para vocês Dentro da Plataforma Senior Act Então Hoje vocês já podem Fazer uso disso Com uma diferença Sem que vocês Atualizem Para a versão Extended Vocês não terão Acesso a isso A partir do RP Vocês teriam que Entrar no browser No Chrome E acessar esses dados Para que vocês Tenham acesso A tudo isso Que eu mostrei Conectado ao RP Dentro de um único Ambiente Sim É prerrogativo Que vocês façam A atualização Da versão Me perguntaram Sobre o gerador De relatório Se mudou Alguma coisa Não mudou Nada Reforçando Todas as Ferramentas Continuam Tive uma pergunta Aqui sobre Sobre se a gente Tem algum cliente Específico No agronegócio Utilizando A ferramenta A gente tem O cliente Semente São Francisco Utilizando A ferramenta Que foi um Dos clientes Que já atualizaram Essa versão Já verificaram Essa versão Me perguntam Sobre funcionalidades Novas Dentro do RP Essas estão disponíveis Dentro das novidades Da versão Então a gente Teve Exigências legais Teve Outras mudanças E aí Um ponto importante Nessa versão Também É que nós Liberamos A primeira etapa De mudanças Necessárias Para o atendimento Da LGPD A gente sabe O quanto A indefinição Que existe Hoje de manhã Eu ainda não confirmei Exatamente A origem Mas houve Uma notícia De que A gente voltou Para a obrigatoriedade A partir de agosto Da LGPD A gente sabe Que isso vem mudando Dia a dia Cada dia Tem uma notícia Nova Mas assim Toda a parte De gestão Das informações Dos dados Pessoais Todas as Funcionalidades Que a gente Botou Para que a gente Permita Que vocês Façam O atendimento Da LGPD Ou o fornecimento Das informações Está dentro Dessa versão E aí Obviamente As melhorias E novidades Que a gente fez Normalmente Dentro do sistema Estão dentro Do novidades Da versão Da documentação Da versão Da versão Ajeitado Ao RP A partir de agora E aí Obviamente As evoluções Normais Do CRM A gente Não fez Uma mudança Específica Dentro da versão Extended Para o CRM Alguém me pergunta Sobre os acessos Às menus E todas as Permissões Que a gente Tinha na versão Anterior Tudo isso Continua Está sendo herdado Está tudo igual Não muda nada O que Vocês tinham De permissões Grupos De usuários Acessos Antes Personalizações De menu Continuam Lá disponíveis Alguém me pergunta Sobre se a plataforma É 100% online Reforçando Ela continua Sendo O RP Continua Rodando localmente E a gente Tem o Senior X Embarcado Então Nós não mudamos Nada em relação A isso Inclusive Vamos imaginar Que eu tenho A minha estação Acessando localmente O meu sistema Se eu não tiver Acesso A internet O acesso Externo A empresa Obviamente Eu tenho Um modo Que permite Que a gente Continue usando O RP Sem acesso Obviamente A BPM A BOT Porque eu não Tenho acesso A internet Alguém me perguntou Sobre a parte De customizações Que podem ser Construídas Normalmente Sim Milady Tudo pode ser Construído Nada mudou Em relação A parte De customizações Vocês vão poder Continuar Construindo As customizações De vocês E conectando No RP E personalizando O RP Tá Oi Alguém Alguém Me fez uma Camila Me fez uma Pergunta A respeito De como É que O RP Está conectado A parte De folha Ao HCM Então São as informações Contábeis E as informações Financeiras Que estão integradas Isso De novo Reforçando Não mudou Nada Nessa Nessa nova Versão Então Eu faço A apuração Da folha Tenho os meus Dados E tudo lá Isso vem Para o RP Via Integração Para que a gente Tenha A parte De A finalização Da contabilização A parte Financeira E gestão Financeira Das informações Camila Eu sugiro Que até Você procure Seu executivo Para de repente Aprofundar um pouquinho Mais suas dúvidas E entender melhor Como é que funciona Isso Para que você tenha Mais clareza De como é que Tudo isso Funciona Alguém me perguntou Sobre o Decision Center Que é a nossa Ferramenta Para fazer As aprovações Aqui é importante Comentar Que Tanto para as aprovações De fluxos Do BPM Que porventura Sejam criados E que necessitem De aprovação De um usuário Quanto as aprovações Do RP Elas estão Estão conectadas Ao Decision Center Então a gente Faz a convergência De toda e qualquer Aprovação Seja de fluxos No BPM Seja de aprovações Do RP Para dentro Do Decision Center Isso facilita Para o gestor Para quem está Fazendo as aprovações A parte de login Jackson me perguntou Sobre login Integrado Ao AD A parte De Active Directory Continua Tudo Funcionando Jackson Nada muda Em relação A isso A Adriana Me pergunta Sobre quem Já tem A Sara O que Aplia Em termos De funcionalidade Adriana Você está Dizendo Que você Tem um Modelo Padrão Então O modelo Padrão Da Senior Esse ali Não pode Ser personalizado Mas O que A gente Agrega É assim Você A Você tem Acesso Ao bot Onde A Sara Essa parte Da Sara Do RP Foi Construída E disponibilizado E aí Dentro disso Você vai poder Fazer as personalizações Ok Na verdade A gente A gente Entrega mais Um Pedaço Vamos dizer assim Da Sara Só que Esse pedaço Sim Permitindo Personalização A Sara A Sara Padrão Que você Está Utilizando Hoje Ela ainda Não pode Ser personalizada Só a parte Nova Do RP O Thiago Me fez uma Pergunta Sobre Se a Sara Do HCM Também Vai estar Integrada Ao Google Assistant De novo Essa Sara Padrão Pessoal Que é a Sara Do HCM Ela ainda Não está Conectada Mas Obviamente A gente vai Trabalhar Para isso Também Tá ok O Tadeu Me pergunta Sobre o limite De usuários Deve ser Da camada De gestão O limite A gente Libera Até Três Usuários Tá Tadeu Então São três Usuários Que a gente Seta Que podem Ter acesso Ao A versão Extended Me perguntaram Sobre Se as novas Funcionalidades Vão rodar Em SaaS On-premise De novo Reforçando A parte Nova Aquilo que está Disponível Dentro da Plataforma Senior X Então camada De gestão BPM Sara Essas funcionalidades Estão disponíveis Somente Em SaaS A parte Do RP Normalmente Vai estar Disponível On-premise Também Vamos ver Mais algumas Perguntas Aqui Pessoal Eu tenho Bastante Mais algumas Aqui Vamos ver Alguém me Eu acho Acho que foi O Michael Que me perguntou Sobre esse Componente Novo Por conta De ter Que ser Instalado Localmente Nesse Momento Michael Assim Realmente Ele precisa Ser Ele 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 Até Faz Parte Do Processo De Atualização Mas a gente Tem essa Necessidade Do Usuário Administrador A gente Até está Estudando Isso Mas é Pela forma Que Esse é um Componente De Mercado E pela Forma Que ele Hoje Faz Essa Configuração A gente Tem essa Dificuldade A gente Continua Estudando Alguma Maneira De Tentar Simplificar Ou Tentar Eliminar Essa Necessidade Mas Realmente Hoje A gente Não Conseguiu Uma Forma De Eliminar A exigência Desse Usuário Administrador Desse Perfil Administrador Para Fazer Essa Atualização E Bem Importante Não É Uma Atualização Que vai Ser Feita A Cada Nova Versão Do RP É Uma Atualização No Momento Que Vocês Estão Atualizando Essa Primeira Versão Do RP Extended Depois Disso A Gente Segue A Vida Normal Não É Algo Que Vai Gerar Uma Dificuldade Ou Um Aumento No Esforço Das Atualizações Seguintes Do Produto Aqui Me Perguntam Sobre A Migração De Dados Para Nuvem Para Poder Fazer Isso De Novo Cretan Eu Vou Reforçar Com Todos Vocês Aqui Não Existe A Obrigatoriedade De Vocês Levarem Um RP Para Nuvem Para Que Vocês Tenham Acesso A As Informações Somente A Parte Nova Da Plataforma Senerex É Que Está Em Nuve Então Vocês Não Tem Uma Necessidade De Migração De Dados Ou De Migrar Para Nuvem Embora A A Sabe Que O Uso Do Próprio RP Ou De Qualquer Solução Em Nuvem Principalmente No Contexto Que A Gente Vem Vivendo É Uma Tendência Aconselhável Mas Não Para Que Vocês Atualizem Vocês Vão Pegar O Ambiente Que Vocês Têm Hoje Instalado Vão Baixar A Nova Versão Fazer Atualização Do Mesmo Jeito E As Melhorias Visuais Vão Estar Disponíveis Vocês Vão Fazer A Ativação Do Tenente De Vocês Dentro Da Plataforma Senerex E Vão Ter Acesso As Novas Funcionalidades Ok Aqui me perguntam sobre customização das visões da camada de gestão Hoje são visões prontas, pré-definidas e que não podem ser personalizadas Essa versão que a gente está liberando, ela não vai permitir a construção ou a personalização das visões, a gente tem uma expectativa e tem previsto dentro do nosso plano algumas melhorias, algumas sugestões que a gente já recebeu para melhorar as visões, mas elas não vão poder ser personalizadas, ok? O que pode ser personalizado é a carga dos dados para que a gente, porventura, trate alguma informação que cada cliente tem, alguma particularidade que cada cliente tem, tá? A gente não descarta que no futuro a gente possa fazer essas personalizações, mas não existe uma previsão hoje para que a gente libere a personalização dessas visões, tá? Sempre lembrando que a gente continua com a nossa oferta de BI disponível e caso os clientes queiram evoluir para construir suas visões, seus dashboards, suas personalizações, o BI pode ser utilizado normalmente, tá? E nada muda em relação a isso, tá? Me perguntaram sobre a mobilidade, né? Como é que fica em relação ao XT? De novo, os nossos aplicativos móveis continuam lá, estão disponíveis. Nada disso mudou, nada disso foi alterado dentro dessas mudanças que a gente fez, tá? Alguém me pergunta aqui qual o processo para adquirir o Tenet, né? O Danilo me perguntou. Danilo, você não faz a aquisição do Tenet, tá? Você vai ter lá dentro do RP um local, um item de menu, onde você vai fazer a criação desse Tenet, sem que tenha que comprar nada, adquirir nada. Existem algumas informações que a gente vai pedir para você, o nome da empresa, CNPJ, alguns dados e o sistema automaticamente cria esse Tenet para você, para que você possa começar a usufruir das funcionalidades do Senior X, tá? Uma coisa que eu queria reforçar, que a gente falou lá em relação ao tour no sistema, né? Esse tour e esse passo a passo, ele acontece em cada uma das etapas, em cada uma das funcionalidades que vocês vão utilizar. Então, assim, todos os usuários, no momento que executarem pela primeira vez a versão, vão ter um onboarding, vão ter um passo a passo do que mudou nessa versão, né? O menu, as funcionalidades e tudo mais. Sempre que você for fazer, o usuário administrador for criar o Tenet, for configurar o BPM, a camada de gestão, ele também tem passo a passo, o Wizards e um onboarding para ajudar vocês, além, obviamente, de toda a documentação, para que vocês possam ativar isso, tá? Então, está bem documentado, existem essas jornadas para ajudar vocês a fazer a ativação disso tudo, tá? Pessoal, a gente está chegando no fim do nosso tempo aqui. Eu tenho mais perguntas aqui, vou responder mais duas perguntas. E, de novo, assim, eu coloco à disposição de vocês o nosso time de suporte, os nossos executivos comerciais, todo o time da Senior, para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer outras perguntas, e, de novo, assim, minha sugestão para todos os nossos clientes, né? Baixem a versão, atualizem seus ambientes, primeiro, de homologação, vejam o que mudou, entendam a partir da documentação o que mudou, fiquem à vontade de conversar com nossos times de suporte para tirar todas as dúvidas que, porventura, vocês ainda tenham, tá? Eu vou responder mais duas perguntas aqui. Hoje, alguém me perguntou sobre melhorias no Windows Access, né? Mara, nós não temos um plano para fazer essas melhorias no Windows Access, tá? Hoje, a gente não tem um plano para isso. E aí, tem mais uma pergunta aqui, provavelmente, é do nosso, alguém do nosso time de canais, né? O Tiago me pergunta sobre apresentação e o ambiente de demonstração. Tiago, os nossos, alguns dos, uma boa parte dos nossos canais que participaram do primeiro workshop, eles já atualizaram seus ambientes, tá? De demonstração, e eles já conseguem acessar e conectar os ambientes de demonstração deles do RPXT com a plataforma Senior X, tá? E aí, eu tenho uma pergunta sobre as soluções, então, infelizmente, Roberto, nesse momento, as novas funcionalidades, né? BPM e bot, principalmente, e a própria camada de gestão, eles precisam estar no ambiente da nuvem, tá? Não é possível instalar eles localmente no servidor de vocês, no ambiente de vocês, tá? Mas, para a gente aprofundar esse assunto, eu sugiro que você procure o seu executivo aí para que a gente, de repente, aprofunde um pouquinho mais essa discussão e entenda um pouquinho o cenário de vocês, tá? Pessoal, como eu falei, a gente já até passou aí, agradeço a participação de todos vocês, fiquei muito contente aí com a interação, a gente viu muitas perguntas, bastante gente interagindo, eu sei que talvez seja pouco tempo, é bastante novidade, né? Mas, como eu falei, assim, baixem a versão, acessem a parte de documentação e se vocês tiverem mais alguma dúvida, tenham mais alguma coisa dentro do cenário das necessidades de vocês, procurem nosso time de suporte, procurem os nossos executivos para que eles possam tirar a dúvida de vocês e, obviamente, os nossos executivos também têm canal aberto aqui para que a gente possa também ajudar eles a responder e fazer com que o mais importante, o que a gente quer, né? Que vocês tenham acesso a tudo isso que a gente está liberando para que a gente melhore cada vez mais a experiência de uso de vocês, a gestão do negócio de vocês e que vocês, a partir dessa versão, comecem até a ter mais contato e mais acesso ou mais facilidade de acesso a tudo isso, obviamente, que a gente vem liberando também dentro da plataforma Senior X e todos os nossos novos produtos e novas funcionalidades. Então, ok? Eu agradeço a presença de todos, contem com a gente e muito obrigado e até a próxima. Obrigado.